Presidente, pela liderança do PCdoB, dizer aos colegas desse parlamento que dá importância de um projeto como esse aqui para o fortalecimento dos partidos, mas acima de tudo também para o fortalecimento e a participação das mulheres na política. Porque não existe democracia sem uma participação efetiva das mulheres nos espaços de decisão do país, nos espaços de poder. E este parlamento aqui é um espaço de decisão do poder. O meu partido, o PCdoB, tem sido um partido que apoia muito a participação das mulheres na política. Nós já chegamos aqui em outras legislaturas que nós tínhamos quase a metade da participação das mulheres dentro da bancada do PCdoB. Isso porque o PCdoB é um partido que sempre apoiou a luta das mulheres e a participação das mulheres na política. Esse mesmo partido, senhor presidente, que tem alertado a esse parlamento e que tem alertado aos brasileiros que não convém fazer comemorações no dia 31 de março. Porque a partir de 31 de março de 64 não é uma boa história para a vida nacional, para a vida da democracia. Porque foi a partir de 31 de março de 64 que se fechou esse parlamento, que se caçou mandatos nesta casa. E aqui fala, senhor presidente, que em outras legislaturas que aqui esteve, como estive em três legislaturas, ajudando a dirigir a frente parlamentar da defesa, dirigindo a comissão especial dos projetos estratégicos das forças armadas, dirigindo a comissão de relações exteriores e defesa nacional. E eu desafio a qualquer um aqui. Podem ter defendido as forças armadas igual a mim. Mas mais do que eu, ninguém fez essa defesa. Então quero pedir aqui aos colegas parlamentares que não convém ficar aqui tentando dizer que precisa comemorar o 31 de março de 64, porque ele não faz parte das boas lembranças do nosso país. As forças armadas não ganham nada com isso. Eu mesma já fiz questão de dizer isso ao ministro da defesa. As forças armadas, a maioria dos que ali estão, tem se preocupado com o cumprimento da Constituição, tem se preocupado com o cumprimento da democracia nesse país. E é preciso continuar seguindo essa trajetória. É preciso continuar seguindo esse caminho da defesa das liberdades individuais, da defesa das liberdades democráticas, da defesa dos partidos políticos. Por isso, senhor presidente, que eu desaconselho aqui a qualquer parlamentar a fazer comemorações a partir do 31 de março, porque o 31 de março de 64 caçou mandatos nesta casa, fechou este parlamento e é melhor de todos os regimes, o melhor é sempre a democracia. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhor presidente.